Essa questão ela fala de amor e hoje de manhã foi dito isso e eu falei essa frase e muita gente repetiu depois e eu quero reforçar essa frase. É impossível você servir café sem conhecer a essência do grão, é impossível você ofertar amor sem conhecer a essência do amor e essa canção fala sobre isso, porque esse amor transborde e preenche o coração de cada um aqui, o amor real, aquele amor que nos encontra um dia em que nos transformou e nos fez estar aqui hoje louvando, adorando e vivendo em Cristo. A gente é paixão, sonha, fantasia, a gente ama todo dia, a gente tem pração, queima, galoria, a gente ama todo dia. A gente ama todo dia, a gente ama todo dia, a gente ama todo dia. A gente ama todo dia, a gente ama todo dia, a gente ama todo dia, a gente ama todo dia. E eu disse sim, pode crer A gente ama todo dia Sim, pode crer A gente ama Sim, pode crer Sim, pode crer Sim, pode crer Eu penso a ver Eu ganho o povo sem sair do lugar Sim, pode crer Eu sim, pode crer Eu sim, parei o cháu com o afusado pensar Acertei nas ruínas e parei no Canadá Sim, pode crer Sim, pode crer Sim, pode crer Por a imaginação que faz você viajar Sim, pode crer Sim, pode crer A gente ama Sim, pode crer Sim, pode crer A gente ama Sim, pode crer A gente ama Sim, pode crer Pode crer Pode crer Pode crer A gente ama E o amor cheia sempre Eu acho que na nossa porta a gente tem que abrir uma vez.